E se você acredita, mano, você tá no caminho certo pra buscar o que você almeja, tá ligado? Será? Sei lá, né? Vou pagar pra ver Sei lá, se um dia eu vou chegar aonde eu quero chegar Se algum som que eu bota na rua vai vir a estourar Mas eu sei que enquanto vida eu tiver, vou tentar E se eu lançar uma BM ela vai voltar Tendo uma de arrependida, dizendo que é o amor da minha vida E que daqui pra frente a história vai mudar Só que eu não quero mais romance, eu não vou mais cair nesse lance Amor é só de mãe, você pra lá e eu pra cá Porque hoje eu vivo na putaria Foi bem difícil pra mim conseguir te superar Você não me quis quando eu te queria Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Porque hoje eu vivo na putaria Foi bem difícil pra mim conseguir te superar Você não me quis quando eu te queria Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Aí só aqui, ela acha que vai me enganar de novo Sei lá, se um dia eu vou chegar onde eu quero chegar Se algo só que eu bota na rua vai vir a estourar Mas eu sei que enquanto vida eu tiver vou tentar E se eu lançar um ABM ela vai voltar Tendo uma de arrependida, dizendo que é o amor da minha vida E que daqui pra frente a história vai mudar Só que eu não quero mais romance, eu não vou mais cair nesse lance Amor é só de mãe, você pra lá e eu pra cá Porque hoje eu vivo na putaria Foi bem difícil pra mim conseguir te superar Você não me quis quando eu te queria Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Porque hoje eu vivo na putaria Foi bem difícil pra mim conseguir te superar Você não me quis quando eu te queria Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar Tu quer vir? Então vem ciente que vai ser só pra sentar